Oi gente, tudo bem com vocês? Bora falar de Body Splash Bom, que fixa. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Há muito tempo eu queria um perfume, algum cheiro que lembrasse boneca nova. Eu nunca encontrei. Ah, aí me falaram que o Pink Sugar era cheiro de boneca nova. Aí eu fui e comprei. Não comprei o original, mas comprei os imitação. Não, não era aquele cheiro ainda que eu procurava. Aí me falaram que aquele smack da Hello Kitty, aquele perfuminho de criança, lembrava o cheiro de boneca nova, que era um Pink Sugar mais ameno, que lembrava. Fui, comprei. Não cheirava boneca nova. Eu falei, eu nunca vou achar esse cheiro de boneca nova, gente. E eu tinha em minha mente aquele cheiro característico da boneca nova que eu tanto queria. E eu já conheci a Eudora há muito tempo. Por isso que eu falo, você tem que testar, você tem que provar, né? Às vezes você fala assim, alguém fala assim, ah, não é tão legal, tá? E você vai na mente da pessoa e acaba o quê? Não conhecendo um cheiro que você podia se apaixonar. Foi isso que aconteceu comigo. Eu conheço a marca Eudora há muito tempo e eu não tinha ainda esse Body Splash. Era o único dessa linha que eu não tinha. E aí eu peguei e cheguei, é... senti um cheiro numa pessoa. Eu falei assim, que cheiro é esse? E aí eu comecei a conversar com ela. Ela me disse que era um hidratante da Eudora. Eu falei, gente, mas eu conheço muito a Eudora e eu não tenho esse cheiro. E ela foi e me disse qual que era, gente. Cedíssima de Eudora. Pelo amor de Deus. Ah, não. O hidratante, ele é bem floral. Assim, ele é mais floral do que adocicado. Agora, o Body Splash, gente, era o cheiro que eu sempre quis de boneca nova. Era o cheiro que eu sempre procurei, aquele cheiro característico de boneca nova. Era esse aqui. Era exatamente esse cheiro. Ele é adocicado. Tem um... se tivesse frutas... aqui eu não olhei. Eu já vou falar de novo. Eu não olho no Fragrante, que é pra eu vir fazer resenha pra vocês. Eu falo o que eu sinto. Sabe? Parece que tem um moranguinho, uma fruta vermelha, uma framboesa, um morango, alguma fruta vermelha lá no fundo. É docinho. Ele é quase, mas não é. Ele é quase emborrachado. Não é plastificado, tá, gente? Não é. O plástico é um cheiro. Ele é quase emborrachado. Um cheiro docinho, um cheiro de princesa, de menina bem cuidada. É um cheiro de boneca. Um cheiro quando você comprava aquelas bonecas novas, quando você recebia, quando a gente era lá criança, a gente recebia algum presente. Gente, é todo. Olha, chegou pra mim esses dias. Olha o tanto que eu já usei. Usei bastante. E eu uso em conjunto com o hidratante, sedíssima de Eudora. E esse hidratante, a pele, meu Deus, a pele fica, quando você depila, tira os pelos, fica sem nenhum pelo e você vem com esse hidratante aqui, a sua pele fica com um viço, um brilho, uma hidratação. Ele tem uma hidratação. Gente, esses hidratantes dessa linha aqui, ó, do tecido de Eudora, é muito top, cara. É muito top. E eles hidratam mesmo. Em minha pele, eu sinto minha pele hidratada. Ele tem o cheiro, hidrata. A pele fica luminosa. Amei. Eu não conhecia. Conheci por esses dias, sedíssima. E é o cheiro característico do cheiro da boneca nova que eu sempre procurei. E eu não consegui encontrar no Pink Sugar, eu não consegui encontrar no Smack, eu não consegui encontrar em outros perfumes. E consegui encontrar aqui, neste sedíssima. Muito bom. Vale muito a pena conhecer. E pelo que eu fiquei sabendo, nas revistas online, ele está em um combo na promoção. Os dois juntos, acho que sai pelo preço do Body Splash, é uma coisa assim. Muito top isso. Até o final do mês vai estar essa promoção. Sedíssima de Eudora. Quis trazer pra vocês aqui, porque é um cheiro que vale muito a pena conhecer. Muito a pena. Eu fiquei apaixonada. E é o meu novo cheiro. Ele é cremoso. Ele é floral, cremoso e tem um adocicado. E essa junção de cheiro, essa junção, ela traz pra mim o cheiro da boneca nova que eu sempre procurei. E não encontrei nenhum outro. E encontrei aqui, no Sedíssima de Eudora. Vale muito a pena conhecer. Muito a pena mesmo. Queria trazer pra vocês esse vídeo. Fique com Deus. Gente, se cuida, tá? Se cuida. Fique em casa. Lave bem as mãos. Vocês sabem do problema que nós estamos enfrentando. Então, assim, se cuida em casa. Fique em casa. Se cuida. Assiste nossos vídeos aí. Assiste um filme. E fique na paz de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.